Olá, você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE que hoje vai tratar de direito do trabalho e eu logo, logo vou dizer para vocês quem é o nosso convidado. Mas esse é um programa de utilidade pública porque ele é feito por vocês e nós tratamos aqui diariamente de um assunto diferente por dia. Segunda-feira direito do trabalho, aliás, segunda-feira direito do consumidor, terça-feira do trabalho, quarta-feira uma sim, uma não, direito do comercial ou imobiliário, na quinta-feira direito de família e na sexta-feira direito previdenciário. Tá bem? Então vocês participem do programa, mandem as suas perguntas para cá, é por elas, é através delas que nós fizemos esse programa. Os nossos convidados sempre respondem a uma das perguntas que vocês fazem. E vocês podem mandar as perguntas através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br. Esse é o nosso e-mail aqui do programa. Vocês podem usar também o nosso WhatsApp, que é prefixo 51, telefone é 985-946-773. 985-946-773, prefixo 51. Agora, se você está no Facebook, então é muito mais fácil. É só acessar facebook.com.br. www.tvepublic.com.br. Aí você assiste o programa ao vivo. E esse programa, para quem perdeu alguma parte e quiser assistir novamente ou todo o final do programa, é só acessar amanhã, TVE, 7 horas da manhã, que o programa estará no ar novamente. Tá bem, então? Olha, eu acho que fiz, deixei bem claro para vocês como é que vocês participam desse programa. Façam isso. Hoje eu tenho o prazer muito grande de receber aqui, para falar em Direito do Trabalho, o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos queridos telespectadores, ao pessoal do Facebook. É um prazer enorme estar de volta aí para responder os questionamentos da nossa audiência. Que bom que o doutor Marcelo é um daqueles que comprou um equipamento todo especial, tá? Num verdadeiro estúdio lá, transformaram o escritório dele num verdadeiro estúdio. É que nem a minha sala aqui. A minha sala é um estúdio da TVE. E a minha biblioteca, aliás, não é um escritório. E a sala de trabalho do doutor Marcelo também, assim, transformaram num estúdio agora. Tem que ser, né, Machado? Tem que ser as audiências a partir de agora, né? Já faz algum tempo, inclusive, elas estão sendo todas por videoconferência ou, pelo menos, as audiências de conciliação estão sendo por videoconferência. Então, a gente tem que investir um pouquinho para deixar uma boa internet no escritório, uma boa imagem, passar também uma boa imagem para os telespectadores aí. Doutor Marcelo, eu gostaria de, na abertura desse programa, dada a sua experiência com a Justiça do Trabalho e, já diria, a sua grande experiência com toda essa coisa que começou lá no fim de fevereiro, início de março, a abertura, na abertura desse programa, eu quero lhe perguntar o seguinte, como está a situação dos que entram na Justiça do Trabalho, dos acordos? Pois já estamos em julho, isso, estamos em julho, no mês 7, e a pandemia continua. E daí, doutor Marcelo, alguma previsão de final disso aí ou não? Olha, Machado, a Justiça do Trabalho, ela está fazendo o possível para que os processos tenham o seu ritmo normal. Inclusive, em alguns casos, nós temos um processo até mais acelerado, procedimentos mais acelerados, nós tivemos muitas sentenças publicadas, a única coisa que ainda está faltando é uma solução para aquelas audiências de instrução. Porque o processo, ele entra, o reclamante pode ingressar com a ação, não há necessidade alguma de esperar, ele pode ingressar com a ação nesse período mesmo, o advogado vai ingressar com pedido, o juiz vai marcar ou uma audiência de conciliação por videoconferência ou então vai fixar um prazo para que a empresa conteste aquele processo e depois disso, se não houver um acordo até então, aí o processo vai ficar aguardando uma audiência que nós chamamos de audiência de instrução. Esse sim é o grande desafio da Justiça do Trabalho, porque na audiência de instrução é aquela audiência onde nós tentamos convencer o juiz da nossa razão. Nós levamos testemunhas, a parte autora é ouvida, o representante da empresa é ouvido, e por videoconferência isso teria um prejuízo porque as testemunhas poderiam ouvir o depoimento da testemunha anterior. Então nós temos uma série de questões aí que nós vamos ter que aprimorar, porque eu acho que até pelo menos setembro eu acho difícil a Justiça do Trabalho retornar. É verdade, lamentavelmente, senhor doutor Marcelo, mas eu tenho várias perguntas aqui, mas antes eu queria só fazer um adendo aqui, bem rapidinho, dizer que o doutor Marcelo, a esposa dele, a filha dele, eles estavam muito bem vestidos lá de caipira, na festa caipira que fizeram lá no colégio da menina do doutor Marcelo. Eles estavam bem mesmo, todo mundo bonito. Mas sabe, Machado, que até por videoconferência, foi uma festa caipira por videoconferência, impressionante. Uma coisa boa isso, né? Bom, o senhor Davi, que mora na cidade de Esteio, diz o seguinte, a empresa em que trabalha ficou de quarentena durante 30 dias. Ao retornar às atividades, a empresa está nos cobrando esses 30 dias de quarentena, que devem ser pagos com trabalho, ou sábados e feriados. Ele quer saber se isso está correto, doutor Marcelo. Olha, Davi, o que acontece, né? A medida provisória 927, ela tem um artigo, o artigo 14, que possibilita àquela empresa que interrompeu as suas atividades de instituir um banco de horas especial. Porém, esse banco de horas deve ser instituído ou por norma coletiva ou por acordo individual, diretamente com o trabalhador. Então, já é a primeira questão para o Davi. Se você não tem uma norma coletiva ou não assinou um acordo individual, não há esse banco de horas especial. Então, não poderiam fazer isso. Mas, digamos que sim, que você tenha aderido, assinado esse acordo individual para a instituição do banco de horas especial. Bom, nesse caso, seria possível trabalho aos sábados e, inclusive, em feriados. Feriados religiosos, não. Feriados não religiosos. Feriados religiosos só com uma concordância do trabalhador. Então, Davi, infelizmente, ou felizmente, depende da situação, na realidade, todos estamos tendo que, de maneira solidária, eu diria até, fazer um pouquinho de sacrifício. Porque as empresas também precisam sobreviver. As empresas ficaram fechadas e elas precisam agora tentar, pelo menos, retomar o crescimento para se manter abertas. Então, é possível sim, Davi, se você assinou um contrato, um acordo individual ou tem um acordo coletivo, é possível essa compensação ocorrer em sábados e em feriados. A gente podia até dizer para o Davi que esse é até um alento. Porque tem muita empresa que fechou as portas durante essa pandemia e não abriu mais e nem vai abrir mais. Porque não tem mais dinheiro para pagar o aluguel, não tem dinheiro para pagar os empregados. E, bom, seja lá o que Deus quiser. A dona Sílvia, aqui de Porto Alegre, doutor Marcelo, ela diz o seguinte, meu filho fez o segundo pedido de seguro-desemprego em janeiro. Ganhou apenas por dois meses como empregado doméstico, embora no papel que recebeu esteja escrito que receberia por cinco meses. Por esse motivo, não recebeu o auxílio do governo de R$ 600. E ela quer saber se isso está certo, doutor Marcelo. Sílvia, tu referes na pergunta que o teu filho é empregado doméstico. O empregado doméstico tem direito ao seguro-desemprego, mas, ao contrário do que tu referiste aí na pergunta, não são de cinco meses, são três parcelas. Três parcelas e no valor fixo de um salário mínimo. Para os trabalhadores urbanos normais, o seguro-desemprego é feito através de um cálculo e possui um teto de R$ 1.813. O seguro-desemprego pode chegar até R$ 1.813 para trabalhadores urbanos. Para trabalhadores domésticos, o valor será sempre de um salário mínimo e ele teria direito a três parcelas. Eu acho que a primeira providência é verificar o que aconteceu, que você recebeu apenas duas, ele recebeu apenas duas parcelas. Isso é possível verificar até mesmo pela internet, no site do governo. Agora, para qualquer serviço, a gente precisa ter uma conta, ponto gov. Faz o cadastro ali, gera uma senha e você vai descobrir o motivo pelo qual recebeu apenas duas parcelas. Em relação ao indeferimento do pedido do Corona Voucher, que a gente chama que é aquele auxílio emergencial de R$ 600, ele está correto ou estaria correto. Por quê? Porque ele não é concedido para trabalhadores que estejam em seguro-desemprego. Ele busca garantir um mínimo necessário para as pessoas. Se o seu filho já estava recebendo parcelas do seguro-desemprego, o sistema provavelmente bloqueou o recebimento do auxílio emergencial, conhecido também como Corona Voucher. Então, eu daria dicas para a senhora. Pesquisar o motivo pelo qual ele recebeu somente duas parcelas e, tendo em vista que ele não está mais recebendo o seguro-desemprego, ele poderia tentar um novo benefício do auxílio emergencial, do Corona Voucher, porque agora não haveria essa concomitância que provavelmente tenha levado ao indeferimento do pedido inicial. Doutor Marcelo, a próxima pergunta vem da cidade de Gravataí. Quem nos manda é o senhor Juarez. Ele diz o seguinte, olha que interessante isso aqui. Eu não gosto muito de fazer perguntas, nem eu tenho certeza que o doutor Marcelo também não gosta de responder perguntas que envolvem profissionais da área. Mas, mandou até aqui. Faz sete anos que meu esposo ganhou uma causa na justiça do trabalho e, desde então, o advogado dele nunca ligou. A gente telefona, ele manda esperar, pois ainda não saiu a ordem de pagamento. Isso depois de sete anos. Ele nunca ligou para dar qualquer satisfação. E a esposa do senhor Juarez quer saber o que devemos fazer. É, o senhor Juarez, ou a esposa do senhor Juarez, a questão é o seguinte, olha. O advogado, ele tem, na maioria das vezes, não é só um processo. Ele tem vários processos, tem 100, 200, 5 mil processos, 2 mil processos. O advogado, ele não vai ligar todo dia para o seu cliente para dizer o seguinte, olha, senhor Juarez, no seu processo não aconteceu nada. O advogado, normalmente, vai comunicar o cliente quando algo importante acontece no processo. Por exemplo, seu Juarez, saiu a sua sentença, nós ganhamos isso, perdemos aquilo. Nós vamos entrar com recurso. Ou então, depois, seu Juarez, seu processo teve um recurso, teve um julgamento marcado. Nós faremos uma sustentação oral no seu processo. As, digamos assim, as movimentações importantes, elas são comunicadas normalmente pelo advogado. Agora, aquelas movimentações cotidianas que aparecem no computador para aqueles clientes que acompanham, isso não tem lá grande importância e o advogado não vai ficar ligando para o cliente a todo momento, até porque isso inviabilizaria a atividade dele como advogado. Isso não impede que o cliente ligue para o advogado e procure saber como está o seu processo. E o advogado tem a obrigação de informar como o processo está. Se o processo não teve um andamento significativo e se o cliente não está satisfeito com alguma coisa, ele deve, primeiro, conversar com esse advogado e, segundo, ele pode pedir para que esse advogado mande. Hoje em dia, 100% dos processos são eletrônicos. Mande o download do processo por e-mail. Aí a pessoa vai tomar conhecimento, vai poder olhar todo o seu processo e tirar alguma dúvida, alguma eventual desconfiança que ele tenha com o andar desse processo. O que não pode acontecer, Machado, porque a advocacia é como um casamento. Deve haver confiança de ambas as partes. No momento que a confiança for quebrada, talvez o melhor seja, então, procurar outro profissional, procurar o seu advogado, conversar com ele, acertar com ele aquilo que foi acordado até então, aquele trabalho já desenvolvido e procurar outro profissional. Não tem outro caminho, é muito ruim manter uma relação de desconfiança, tanto do advogado com o cliente, como do cliente com o advogado. Enfim, acho que, nesse caso, seria conveniente, de repente, marcar um horário, não sei se o advogado está atendendo pessoalmente nesse período, pedir para ele uma cópia integral do processo. Se ele não se dispuser a fornecê-la, você pode, até mesmo no site do Tribunal Regional do Trabalho, na página inicial, tem ali o plantão do judiciário, cada vara deixou um telefone ali, você pode ligar para a vara, explicar a situação, pedir uma cópia integral do seu processo, certamente eles vão lhe mandar uma cópia integral do processo. E aí você poderá dirimir eventuais dúvidas aí a respeito. O doutor Marcel não disse, mas eu vou dizer aqui, porque eu não sou advogado, eu sou jornalista, sete, eu repito, sete anos para que saia um mandado de pagamento, uma ordem de pagamento, acho que é meio exagerado, mas, em todo caso, vou levando... Machado, acontece, às vezes acontece, não é realmente a média de tempo, está um pouco acima da média, mas, muitas vezes, o processo, digamos assim, tranca lá no Tribunal Superior do Trabalho. No início, no final do mês de junho, por exemplo, nós tivemos uma decisão onde Gilmar Mendes, ele simplesmente mandou suspender todas as execuções trabalhistas que versem sobre diferenças de índices, porque, normalmente, o reclamante sustenta que o índice devido é o IPCAE, e a empresa diz que é TR. O seu Gilmar Mendes pegou no final do mês de junho e disse, olha, todos os processos vão ficar suspensos aguardando o pronunciamento do STF. Então, muitas vezes, acontece situações assim, não é tão incomum quanto se pensa. Está bem, doutor Marcelo, muito obrigado pela sua explicação, então. A Marinelli, que não diz de onde é, diz o seguinte, meu irmão passou num concurso e foi chamado como para um contrato de seis meses. Quando faltavam 30 dias para encerrar o contrato, sofreu um acidente fora do trabalho e fora do percurso do local onde ele trabalhava. Ficou hospitalizado por 15 dias e, quando voltou, acabou indo para o ENSS. A pergunta que a dona Marinelli faz é o seguinte, como fica o contrato do irmão dela, que era temporário de seis meses? Olha, Marinelli, a questão é a seguinte, pelo que eu entendi, o teu irmão fez um concurso para assumir um contrato a prazo determinado de seis meses. Faltando 30 dias para encerrar esse contrato, ele sofreu um acidente que não tem nada a ver com um acidente de trabalho e, agora, como ficaria esse contrato a prazo determinado? Eu vou projetar a resposta considerando ele ser um seletista. Se ele for estatutário, aí teríamos que pesquisar, não, verificar essa informação junto a um escritório que atue no direito administrativo. Mas, se ele for seletista, nós temos lá o artigo 472, parágrafo 2º da CLT, que responderá a essa pergunta. Lá diz o seguinte, o tempo de afastamento não contará no tempo do contrato, caso tenha uma cláusula prevista. Então, vamos imaginar o seguinte, você diz que faltava 30 dias para terminar. Então, ele trabalhou cinco meses, sofreu um acidente, vamos imaginar que ele fique um ano afastado. No retorno dele, se o contrato de trabalho tiver essa cláusula, ele vai retornar, terá alta previdenciária, retornar ao trabalho e terá o direito de permanecer mais 30 dias trabalhando. Caso não haja previsão no contrato de trabalho, aí não. Aí, ele saiu no quinto mês, se afastou, ficou um ano de alta previdenciária, retornou para o trabalho, no dia do retorno, o contrato será encerrado, será extinto, porque a regra é, tendo previsão, esse período de afastamento não conta, mas se não tiver previsão, ele vai contar sim. Então, espero ter respondido a Marinelli, né? E caso ele seja estatutário, aí, infelizmente, tem que solicitar um esclarecimento com um advogado da área do direito administrativo. Tem um telespectador anônimo que mora na cidade de Alvorada. Ele diz que é deficiente físico e trabalha numa empresa no primeiro andar. Só que o elevador dessa empresa não trabalha no primeiro andar, só para no segundo e no terceiro. Ele quer saber se não cabe uma ação trabalhista contra essa empresa. Cabe, doutor? Olha, Machado, penso que não, tá? Mas vou fazer uma explicação aqui. Nós temos ali a lei da acessibilidade, uma lei de 2000, nós temos depois, em 2015, nós tínhamos uma lei de inclusão. Não há dúvida alguma que ele tem o direito de ter a acessibilidade dele garantida. Não há dúvida alguma disso. E me parece que esse prédio, ele possui a obrigação de ter elevadores, tanto é que ele tem elevador, só que o elevador não para no primeiro andar. Acontece que eu não tenho como exigir do empregador que ele faça, por exemplo, que ele adquira e instale um elevador, aqueles elevadores adaptados. Vamos imaginar essa situação. Por quê? Porque isso seria uma obrigação do condomínio. O condomínio deveria ter um acesso ao primeiro andar para pessoas portadoras de deficiência. Na medida que o condomínio não tem, eu não tenho como exigir do empregador que faça isso, que compre um elevador e que instale ali, ele depende da autorização dos demais condôminos. O que ele poderia fazer, nosso telespectador, é denunciar, denunciar na prefeitura o condomínio, dizendo que o condomínio não está cumprindo com a lei de acessibilidade. Denunciar no Ministério Público também, o Ministério Público tem as procuradorias responsáveis por essas questões, dizendo que o condomínio não está cumprindo a acessibilidade. Não há dúvida que o condomínio tem a obrigação de ter, de cumprir essa lei que fala da acessibilidade das pessoas portadoras por deficiência. Mas eu acho que uma reclamatória trabalhista quanto empregador, ela não teria um resultado desejado. ou desejável. Acho melhor você encaminhar essas questões, sob a forma de denúncia, contra o condomínio no qual essa empresa que você trabalha está instalada. Agora, a mim parece fantástico, sugênios, não sei o quê, alguém contratar um deficiante físico para trabalhar no primeiro andar e que não tem acesso. Mas acontece, não estou falando mal de ninguém, estou dizendo isso. Eu não contrataria, entendeu? Então, manda ele trabalhar no térreo ou no segundo andar. Bom, deixa para lá. Tem a pergunta da dona Carolina, que mora aqui em Porto Alegre. O meu condomínio decidiu mudar a portaria presencial para a portaria virtual, já que é bem mais em conta. Há algum cuidado que devemos ter em relação à questão trabalhista? Olha, Machado, excelente pergunta da Carolina, porque normalmente os condomínios, os síndicos, os condôminos, eles só olham para a parte mais atraente financeiramente falando. Financeiramente falando, não há dúvida alguma que essa portaria remota, portaria virtual, ela é mais em conta. Muitas vezes é metade do custo com uma portaria presencial. O problema, que pouca gente sabe, é que essa portaria virtual, ela também pode gerar passivo trabalhista. E um passivo, muitas vezes, maior do que a portaria presencial. E eu explico. A lei é muito clara. A lei diz que aquele que contratar um serviço, o tomador de serviço, terá sua responsabilidade subsidiária pelo pagamento de parcelas trabalhistas. Agora, convenhamos, Machado, numa portaria virtual, o condomínio ou o síndico, eles sabem quem é que está do outro lado trabalhando? Não sabem nem o nome da pessoa, não sabem nem quem está trabalhando para aquele condomínio. Não sabem qual é a escala de trabalho, não sabem se ele está recebendo em dia, não sabem se o fundo de garantia está sendo depositado. Por quê? Porque criou-se uma cultura que as imobiliárias normalmente fiscalizam apenas aqueles trabalhadores em portarias presenciais. Porque aí eu sei que é o Joãozinho da Silva, que está lá no meu prédio, mas eu consigo visualizar quem está trabalhando para mim e fica mais fácil o controle. Agora, quando do outro lado nós temos apenas uma voz, que nós não sabemos nem o nome dessa pessoa, não tenha dúvidas que depois vai vir uma reclamatória trabalhista, se essa empresa sonegar direitos, uma reclamatória trabalhista no futuro ela virá com certeza e as imobiliárias e o condomínio, eles não terão qualquer documento comprovando que aquele trabalhador recebeu parcelas trabalhistas. eles nem vão saber quem trabalhou para si ou não tenha trabalhado, enfim. Então, assim, é muito preocupante essa situação, as pessoas estão achando que talvez que pela portaria virtual eu não tenha processos trabalhistas, que isso não vai gerar nenhum passivo trabalhista, não, não é assim. Muito pelo contrário, a lei é a mesma, a lei da responsabilidade dos condomínios é a mesma, ela será aplicada pela Justiça do Trabalho e a única diferença é que o condomínio não terá documentos para se defender num possível processo trabalhista aí no futuro. Então, com cautela deve ser visto esse tipo de portaria virtual. Recomendo que síndicos e imobiliárias comecem a controlar as pessoas que estão do outro lado, controlar a documentação, verificar os pagamentos que estão sendo feitos corretamente. Doutor Marcelo Armiglete Jesus, lamentavelmente o nosso tempo se esgotou, nós estamos no finzinho do programa, o senhor aí no seu escritório ou aqui no meu. Então, só me resta agradecer ao senhor mais uma vez pelo bilhantismo das respostas e desculpe alguma brincadeira aí que eu fiz a respeito de coisas que acontecem aqui no programa. O senhor está muito bonito e sua filha. O que é isso, Machado? Eu que agradeço sempre um prazer enorme estar participando aí com vocês. Lembrando a todos vocês que amanhã, quarta-feira, eu estaria de volta aqui. Em 18 horas eu vou apresentar mais um Consumidor em Pauta. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto